E aí galera especial, meus seguidores maravilhosos! Eu quero mandar um abraço especialmente pra galera que comenta, mas também um abraço pra galera que curte e outro abraço pra galera que compartilha. Nesse vídeo a dica é voltada pra design gráfico, ou seja, hoje não vamos falar de coisa parada, de coisa estática, não vamos falar de um frame, beleza? Então pra quebrar um pouco essa sequência de vídeos aí que eu venho fazendo sobre vídeos, eu quero dar essa dica hoje pra vocês diferente. Eu quero que você entenda que o canal não é voltado pra vídeo, pra edição de vídeo, pra animação, não é. O canal é voltado pra coisas criativas, tudo que envolve criatividade o canal é voltado pra isso. Eu acho que isso que eu vou falar pra você é pouco ousado, nós vamos trabalhar hoje com o Illustrator, por quê? Estamos falando de imagem estática e estamos falando de vetor, e eu acho que o Illustrator bagaça. E eu quero que você que use Corel, feche esse vídeo agora, brincadeira. Se você usa Corel, passe a usar Illustrator, brincadeira. Só pro pessoal do Corel não ficar magoado, eu uso Illustrator, por quê? Eu usava Corel, mas Corel atrasava a minha vida. E eu achei que mudando pro Illustrator, eu deslizo muito mais, sem contar na interação dele com todos os outros programas da Adobe, que é o que eu uso. o Illustrator, Photoshop, junto com o Premiere e o After Effects, cara, eles fazem um show de bola. Só que tá, gente, brincadeiras à parte, cada um usa o que acha melhor. Então agora você pega aquela topipoca, vai lá, faz topipoquinha, fica confortável aí e me acompanha. Eu vou mostrar então como eu faço um background, um fundo. É claro que esse é um tipo de fundo. É um tipo que eu faço, de vários tipos que podem ser feitos. Mas aí eu vou mostrar especificamente esse então, beleza? O título desse vídeo era pra ser emissor de partículas. Mas eu acho que muita gente não ia entender o sentido desse emissor de partículas. Então eu resolvi abranger um pouquinho mais e falar sobre background, que é onde eu vou aplicar o meu emissor de partículas. Por que emissor de partículas? É porque eu vou fazer um fundo cheio de elementos ou cheio de partículas. Pra quem mexe com o After Effects sabe que lá nós temos o emissor de partículas. Então é muito fácil no After Effects a gente fazer um fundo animado, cheio de elementos. É muito fácil eu pegar agora o meu dedo aqui e desse dedo sair coraçõezinhos. Ih, que bonitinho! O coraçãozinho saindo, ó! Ou então, eu quero que na ponta do meu dedo saiam estrelas. Vão sair estrelinhas. Uiii! Uuuu! Uuuu! Então, como que eu vou fazer... Como que eu vou emitir partículas em uma imagem estática? E é aqui que nós chegamos no ponto do vídeo. Porque é daqui que eu vou te explicar como fazer um fundo cheio de partículas desse jeito que eu te mostrei aqui pra vídeo, só que pra imagem estática. Então, aqui você vai sacar pra fazer um background cheio de elementos onde você criou tudo. Você criou tudo. Não foi lá na internet e pegou algum fundo que alguém já criou e usou. Então, eu sou totalmente contra a pegar coisas que já foram criadas pra você só ir ali e substituir, que são os famosos templates. Eu sou... Cara, eu odeio template. Eu sou totalmente contra. É claro que isso é uma coisa minha. Se eu tiver que pegar uma coisa pronta pra só modificar ou só adicionar algumas coisas, cara, eu não vou nem querer que fale que fui eu que fiz. porque, de fato, não fui eu. Às vezes, o cara fez um negócio maravilhoso lá e a pessoa baixa e ainda, sei lá, põe uma fonte cagada, um negócio que não combina. Ou seja, copia o trabalho do cara e ainda deixa ele porcaria. Cara, eu... Eu não odeio quem faz. Eu odeio a atitude. Eu não gosto de coisas copiadas. De nada. Porque se eu sou o criativo e é eu que estou fazendo o negócio, é eu que tenho que criar, velho. Eu prefiro eu ser o fornecedor de template pras outras pessoas acabarem copiando ou pegando do que eu usar o template de alguma pessoa. E pra você que me segue, já também já vou mandar um conselho pra você. Cara, por mais que você não tenha conhecimento gigantesco das ferramentas, por mais que você ainda está começando, prefira sempre criar coisas mais simples, criar coisas que você sabe fazer do que pegar uma coisa pronta da internet e só mexer. Ou seja, se você só sabe fazer um fundo azul com letra branca e você tiver que criar um cartaz, faça um cartaz com fundo azul e letra branca. Mas que foi você que criou. Você pode falar, eu que criei. Hashtag pronto, falei. Desabafei. Precisava falar pro mundo isso e eu falei. Vamos voltar ao assunto do vídeo que eu estou falando aqui. Beleza? Então, a ferramenta que eu vou usar lá no Illustrator se chama pulverizador de símbolos. Ou seja, eu apelidei ela de emissor de partículas porque eu quis. Como eu vou trabalhar com pulverizador de símbolos, eu vou te explicar o que são símbolos. Então, os símbolos são objetos linkados. Por exemplo, com símbolos você pode economizar a memória do seu computador. Então, vamos supor que eu tenho um mascote e eu tenho que usar ele várias vezes numa composição. Ah, vamos supor que é um arquivo que eu tenho que usar esse mascote umas 30 vezes. E esse mascote está muito pesado. Está cheio de elementos, cheio de sombra, cheio de efeito, com desfoque, não sei o que, sei o que lá. E se você copiar esse mascote várias vezes, tipo, sair duplicando ele, o teu arquivo vai ficar muito pesado, vai ficar muito denso e vai ficar pesadão pra você trabalhar. Você pega esse teu mascote e joga ele e faz ele virar um símbolo. E aí você pode duplicar ele seis vezes na tua composição que não vai ter problema porque o Illustrator vai estar lendo ele como um objeto só. Entendeu? Ele é um objeto linkado. E melhor ainda, vamos supor que o teu cliente pediu pra mudar a cor da camiseta do mascote. Aí você tem 30 mascotes na sua composição. Você vai mudar um por um? Camiseta por camiseta? Vai trocar a cor? Não. Você abre o teu mascote, que é um símbolo, dá dois cliques no símbolo, muda a cor da camiseta e todos os mascotes que estão na composição que são um símbolo vão trocar a cor automaticamente. Entendeu? Pra que serve o símbolo? É isso aí. Então agora que você já entendeu o que é um símbolo, a gente pode voltar a falar da ferramenta que vai emitir esses símbolos. Ou seja, vai emitir as minhas partículas. Qualquer coisa que seja um símbolo, você pode selecionar, pegar a ferramenta e sair. Enfim, vamos entrar agora lá no Illustrator que eu vou te explicar certinho. Então pra começar as explicações aqui, eu vou criar uma estrela e vou fazer essa estrela virar um símbolo. Como que eu faço essa estrela virar um símbolo? É só arrastar ela pra dentro da caixa de símbolos, pronto, ela virou um símbolo. E agora a gente vai trabalhar com ela. Dando dois cliques aqui na nossa ferramenta pulverizador de símbolos, a gente tem as opções dela. Em primeiro lugar, que eu não vou falar muito, é o diâmetro. O diâmetro é como se fosse o tamanho do emissor. Pensa que a gente tem um brush que é o emissor. Então esse diâmetro controla o tamanho desse brush. Entendeu? Outra coisa que a gente tem aqui é a intensidade. A intensidade controla a velocidade com que esse emissor vai soltar os símbolos. Por exemplo, se eu colocar a intensidade 1, eu vou clicar o meu mouse, vou deixar clicado e sair arrastando. Eu estou com o mouse clicado e ele está soltando estrela 1 a 1 bem devagar. Se eu mudar essa intensidade para 10, olha como ao clicar sai um monte de estrela muito rápido. E por último, a gente tem a densidade do conjunto de símbolos, que vai controlar se os símbolos vão ser emitidos mais próximos ou emitidos mais afastados. Por exemplo, se eu colocar aqui a densidade 10 e clicar no meio da tela, ele vai emitir as estrelas todas bem juntinhas. então quanto maior o número da densidade, mais juntos vão ficar os símbolos. Se eu trocar essa densidade para 1 e clicar aqui no meio da tela, ele vai emitir todas essas estrelas bem separadas. Então, depois que eu já joguei, já emiti, já pulverizei, já deixei lá as estrelas todas separadas lá, jogadas lá, se eu clicar, não vai ter como eu manipular estrela por estrela. Porque aquilo lá que eu pulverizei, que eu joguei, que eu emiti, vai ser um conjunto de símbolos. E não tem como eu controlar cada um separadamente. Aí então, nós vamos ter um conjunto de ferramentas que acompanha esse pulverizador de símbolos para manipular esse conjunto de símbolos. Você tem várias opções. Você tem a opção de deslocar, de rotacionar, de mudar a transparência desses símbolos. Então vamos lá para uma explicação detalhadinha de cada uma delas para você ver o poder animalesco que tem e essa dica que eu estou te dando. Partiu? Então, só para te mostrar aqui certinho, eu emiti uma faixa de estrelas aqui com pulverizador. Estão todas elas aqui. E se eu tentar clicar aqui, você vê que é um objeto só e ali em camadas ele está especificado que é um conjunto de símbolos. Ou seja, não tem como você mexer nessas estrelas separadamente. Então, clicando e segurando aqui a nossa ferramenta pulverizador de símbolos, a gente tem todas as outras ferramentas que acompanham ela para a gente manipular essas estrelas aqui. Vamos lá. A primeira aqui é a ferramenta deslocar. Então, se eu manter o clique segurado e arrastar em cima do meu conjunto, ele vai deslocar as estrelas na direção em que eu passei o mouse. E tudo isso depende da intensidade. Se eu der dois cliques aqui e abrir as opções da ferramenta igual no pulverizador e colocar a intensidade 1, ela vai deslocar menos as estrelas. Eu vou arrastar o mouse e ele vai deslocar menos as estrelas. Se eu colocar a densidade 10, ela vai arrastar mais, vai deslocar mais as estrelas. E o diâmetro aqui também influencia. Se eu deixar menor, ele vai deslocar menos estrelas. E se eu deixar maior, vai deslocar mais estrelas ao mesmo tempo. A segunda é mais simples. É a ferramenta comprimir. Onde você segurar o mouse clicado, ela vai sugar os símbolos para o centro dela. Mas se você apertar a tecla Alt antes de clicar, você aperta a tecla Alt e clica, ela faz totalmente o contrário. Ela afasta do centro. Depois vem a ferramenta dimensionar. Essa tem a opção de você redimensionar proporcionalmente ou não. Se você desmarcar essa caixinha, na hora de você redimensionar, ela vai redimensionar sem proporção nenhuma. Se você deixar marcado, ela vai fazer com proporção. Depois a gente tem outra opção aqui que é redimensionar afeta a densidade. Se eu deixar essa opção marcada, quer dizer que onde eu clicar, ela vai redimensionar, aumentar o símbolo daquele local empurrando as outras coisas afastando dela. Ou seja, vai afastando conforme o tamanho for aumentando. Se eu tirar essa opção, ela vai aumentar sem influenciar na densidade. Ou seja, onde eu clicar, ela vai só diminuir ou aumentar as estrelas conforme o diâmetro ali, só que sem mexer na densidade. Essa também tem a função alt, ou seja, se você clicar sem segurar a tecla nenhuma, ela vai aumentar as coisas. Se você apertar o alt antes de clicar, ele vai fazer o contrário, vai diminuir os símbolos. Aí a gente pode mexer aqui também no diâmetro, que por exemplo, eu colocando um diâmetro menor, eu consigo afetar as estrelas de uma forma mais individual. Essa outra ferramenta rotacionar, ela é bem simples, ela vai rotacionar. Ou seja, onde você clicar e arrastar, ela vai rotacionar os símbolos aleatoriamente. A ferramenta colorizar vai trabalhar com base na cor que você já tem nos seus símbolos, fazendo com que fique mais claro. Então, onde você clicar, ela vai variar a cor no mesmo tom, deixando mais claro. E aí, se você segurar o alt, em vez de clarear, ela vai voltar para o tom original. Para explicar a penúltima ferramenta, que é a transparência, eu vou fazer um fundo. E aí, eu seleciono ela aqui, se eu ir clicando nos símbolos, ela vai deixando eles mais transparentes, afetando mais no centro e menos nas extremidades. E se eu apertar alt, ela vai fazer o contrário, em vez de diminuir a opacidade, ela vai aumentar a opacidade. A última ferramenta é muito interessante, é a ferramenta estilizar, ou seja, ela vai aplicar estilos aos símbolos. Por exemplo, eu venho aqui, faço uma estrela, coloco uma sombra nela e deixo ela em modo sobrepor. Aí depois, é só eu vir aqui na minha caixa de estilos gráficos e salvar esse estilo dessa estrela. Aí, deixando esse estilo selecionado, eu pego a minha ferramenta e onde eu clicar com ela, ela vai aplicar aquele meu estilo que eu tinha feito na estrela nos símbolos aqui. Agora só falta finalizar, aplicar isso fazendo um background. Então, eu vou te mostrar rapidinho como que eu fiz para chegar nesse resultado usando tudo isso que eu já te expliquei até agora. Beleza? Vamos lá! Então, cara, aqui é muito simples. A única coisa diferente que eu usei aqui foi a malha. Eu peguei e fiz um retângulo, desse retângulo eu criei uma malha, fiz essa malha em forma de onda e fui alterando os tons de azuis ali para fazer como se estivesse no fundo do mar. Aí, depois disso, eu só crio uma bolha. Essa bolha eu transformo em símbolo, jogando ela para a minha caixa de símbolos. Aí, eu emito essas bolhas já nesse fundo que eu já tinha feito e vou manipulando essas bolhas com todas as ferramentas que eu te passei até chegar no resultado final. Então é isso aí galera, essa foi a dica desse vídeo. Eu espero que você tenha amado, que você agora você pega esse vídeo e compartilha, você curta esse vídeo, você favorita. E se você não conhece meu canal, acabou de me conhecer com essa cara feia aqui, você fica à vontade para se inscrever e me acompanhar, continuar me acompanhando em todos os vídeos aí. Cara, agora eu quero falar uma coisa para você muito importante, de coração. Eu quero que onde você estiver agora, você lembre, pense ou olhe para uma paisagem muito bonita. focaliza isso na sua cabeça agora, essa paisagem. Isso é um fundo maravilhoso, isso é o melhor background que já poderiam ter criado. Se você bateu uma foto, você tem um fundo perfeito. E quem que fez esse fundo? Quem que fez isso daí que você está vendo que é maravilhoso, essa vista maravilhosa? O nosso maior criativo, o autor de tudo isso que a gente faz aqui. e eu espero de coração que vocês fiquem com ele, que ele abençoe todos os dias de vocês, todas as criações de vocês, ele esteja sempre ao lado de vocês e abram o coração para ele, caras, é só com ele que a gente consegue chegar nas nossas melhores criações, nas nossas melhores coisas. As melhores paisagens foi ele que fez, então, quem somos nós, né? E eu espero de coração que você reconheça isso, você reconheça o trabalho de alguém que te ama. É isso aí, cara, que ele abençoe você, abençoe todas as suas criações, que tudo que você faça seja para ele e você me vê no próximo vídeo. Uh! e... Beleza? É isso aí, cara! Uh! Tchau! Tchau! Tchau!